de 2015 Isto tem 8 anos Estes melhores momentos Eu vou-vos passar a mostrar Espera aí, já vem a meia isto Reparem bem Era, no Movie Maker Hahahaha Reparem bem Mano, concentra isto no Impacto Parece o Diogo Pizarra É Isto era na altura em que o Impacto jogava louco Pai 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 Isto é tão divertido Pai Original Gangsta Pai 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 Mano, espera Este é o melhor clipe que vocês vão ver na vossa vida Ai o caralho, mano Mano, quando quiserem gozar com o Impacto Por favor Lembrem-lhe que isto aconteceu Ok? Lembrem-lhe que esta merda aconteceu E que ele fez esta porcaria Fez, fez Fez! Você é só como Asriel wanted Você é só como Asriel wanted to be Manly? Pai 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 Original O É isto é brutal! Oh shhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! Ohhhhhhhhhhh! Estás me brincando? Ei, ao gajo a fazer a barba em stream, puto! Ei, isto é um momento incrível! Ai, ai meu Deus! Está a ter que dar tipo 20 anos mais novo! Mano, que bom! Este cara está pedindo por um dedo! Que um dedo! Mano, na altura ele não fazia stream em inglês! Mano, este cara era um doado! Mano, que que é esse monstruoso! Mano, que que é esse monstruoso, bro! Mano, este gajo está assim com o mundo trash! Mano, que fixe, bro! Eu acho que cada pessoa faz... Tem bastante jeito para várias áreas! Eu gosto de dizer que tenho bastante jeito para ser parvo! Portanto, eu uso esse jeito para ser parvo para entreter pessoas! Mano, pioneiro! 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 Estava o gajo na RTP2 a falar de ser streamer em 2013! Ou sei lá quando é que isto foi, mano! Foda-se! Lindo! E agora, malta! Preparem-se, ok? Porque os meus são piores! Os meus são muito maus! Os meus são a ser a mais queridos que vocês vão ver hoje, provavelmente! Mas pronto! Tendo em conta que isto são clipes meus de 2013 ou 2014! Pá! Sim! Ainda estava aqui! Nesta montagem! Sim! Não está aquele nosso clipe! Acho eu! Podia, mas não está! Ainda não foi nessa altura! Isto é a minha stream! Não há mais... Eu se quisesse... É capaz! É capaz! Se a galera cantar Jacinto Bieber ia dançar o Kumbaya... Podia fazer isto! Seja de me vender umas pi... Na LOL Portugal! Isto era o Telmo do passado! Arma 13! O caralho! Primeiro Metal Real! O que é o Samuel Xandler?! Mora 13! É! Ah sério! Uau! Espetáculo! What the fuck am I embodying my now? Não é que é Potter! Estás vendo? É possível Dino! É possível que sim man! É possível! Não sei! Não sei! Não quero, não quero alegar! Mano, até me cuspi todo. Este Baron Steel, mano, olhem para a categoria deste homem, reparem. Reparem bem. Aia, bem, putz. Estou igual. Não, é que era muito mais novo, nem barbatinha. Ao menos me mataram o caralho. Aia, bem, o que é isto, velho? What the fuck MLG, meu? Mais um QS. Eu não sou machista, não sou feminista, eu sou humanista. Estás a ver? Aquelas pantufas. Mano, é as minhas pantufas de estar em casa, não me flameem. Putarem este overlay. Ah, estás-me a acertar! Ok, estamos perto da cidade, a cidade é ali. Se acerto esta... O que é que está a fazer, mano? O que é que está a fazer, mano? O que é que está a acabar com isso? O que é que está a acabar com isso? Este gajo é tão bom, mano. Olha bem... Eia, guau! Mano, eu era mestre nesta merda, putz. Oh, ok. Oh, fuck. Isto era Battlefield. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Ah, puta, fuck you! Manda-me saber... Eia, banho! Eia, cu caralho! Eu ainda andava na faculdade nesta altura. Estava bem no meu segundo ano, ó. Eia, caramba! Deve ter para aí 19... 19 ou 20 anos. Não estão me matando com isso. Você vai perder todas as suas mãos. Mano, estão aqui clipes foram quase há 10 anos. E era fucking new, bro. Karate! Olha os G-Sansu no CS. Reparem bem. Eia, banho. Se usar lá que vê esta merda, ninguém lhe mostra isto, por amor deus. Não! Tem que me subir, né? Ai, meu deus, o que é que eu estou a ver? Um... Só muito sim, comente aqui e lá. Não! Welcome to the League of G- Foda-se, bro. E eu acho que ainda há outro, mano... Aqui neste canal, bro. Que são os momentos... Que eu editei também. Que são os momentos do geral, bro. são os momentos no geral da malta toda e eu curti de encontrar essa merda onde é que isso está olha o Tommy The King ei o Tommy The King foda-se pera lá tenho que encontrar os meus há 8 anos o meu está este é o meu Twitch Network Highlights isto também foi o que editei manna isto eram uns streamers todos antigos isto é a malta OG mas tipo OG OG mesmo isto são os originals da Twitch eia mananani eia isto é tão antigo bro eia que bom a Kuchi eia man isto é tão antigo eia o Pips eia man isto é tão bom get the fuck out get the fuck out no o mau quando o mau ainda fazer streamers bro o mau na faze o mau na faze o E aí, mano, esta altura da Twitch foi muito boa, mano. E aí, mano, o impacto é muito bom. E aí, mano, a gente jogava a Rocket League. Eu não conseguia esses clipes da minha stream. Mano, o Mão era tão bom jogar esta merda, mano. É ridículo, mas era máquina, mano. Hoje em dia é coach. Toda a gente chegava League of Legends nesta altura. Já repararam-se. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Olha aí, o estilo do homem. Ai, a co-caralho. E aí, mano. Esse kick foi só. Não dá pra cá. Eu não tenho pra cá, mano. Não! NOOOOOO Muito bom Winner winner chicken dinner What the fuck I'm a fucking god I'm a fucking god Muito bom Isto eram os partners da altura Éramos só nós Que bom meu, tão bom